É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa mais que especial, né Edu? É isso aí, você acabou de assistir a edição de número 600 do programa Por Aí, uma edição histórica e esse programa só é possível ser feito graças a essa equipe maravilhosa que está com a gente aqui hoje nessa gravação e... E os nossos colaboradores, patrocinadores, porque sem eles nada disso seria possível. Então você já sabe, a gente se vê por aí! Mas fala, hein?